Olá, salve, salve, quarta-feira, final de tarde, começando mais uma edição do Estação Cultura e tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. Vamos falar do edital de chamada aberta para a Casa de Cultura Marquintana, que vai selecionar projetos de artistas ou coletivos formados por pessoas trans de todo o Estado. Também preparamos material sobre duas exposições que estão acontecendo no Estado, o Força e Luz e no Farol Santander. E ainda tem música aqui no nosso estúdio com o Du Acorde. Bom, a Casa de Cultura Marquintana lançou um edital de chamada aberta para selecionar projetos de artistas ou coletivos formados por pessoas trans de todo o Rio Grande do Sul. O edital, que integra a Programação Oficial do Janeiro Lilás, Mês da Visibilidade Trans, da Secretaria de Cultura do Estado, vai definir dez projetos a serem realizados ao longo desse ano. Quem está aqui para falar sobre isso é a Pamela Zorn, que integra o educativo da Casa de Cultura Marquintana. Pamela, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco mais desse edital que tem uma característica diferente, né? É uma chamada, uma chamada aberta. Tudo bem, seja bem-vinda à Estação Cultura. Boa tarde, Domício. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao espaço, agradecer à TVE, agradecer em nome da Casa de Cultura Mário Quintana. É muito importante para a gente ter esse espaço para divulgar as nossas atividades, né? Então, enfim, agradecer. Muito feliz de estar aqui, de falar sobre essa programação que é essencial para a gente, né? O Janeiro Lilás. Então, sobre essa chamada aberta, né? Ela é um dos pilares que está estruturando a programação da Casa de Cultura para o mês da visibilidade trans. É importante lembrar que essa programação da Casa, ela faz parte de uma programação mais ampla, né? Que faz parte da programação da SEDAC, a Secretaria do Estado da Cultura, que vem aí reafirmando cada vez mais o seu compromisso com a diversidade humana, com a pluralidade no campo cultural, enfim, através de políticas institucionais. E a Casa de Cultura, como uma instituição da SEDAC, tenta se alinhar com essas políticas de diversidade. O lançamento desse mês teve a presença da Secretária de Cultura também do Estado e pessoal da Casa de Cultura também todo organizado para pensar em uma série de estratégias, né? Como tu disseste, para dar visibilidade às pessoas e também dar um amplo conhecimento sobre a diversidade e pessoas que ocupam lugares diferentes, né? E a produção artística muito boa para esse momento, né? Então, são diversas modalidades artísticas. Não tem nenhum eixo estabelecido, né? Como é que as pessoas que produzem arte no Rio Grande do Sul e são identificadas como trans podem estar se inscrevendo? E em que modalidades? Como é que é isso? É totalmente livre nesse sentido, né? Então, essa chamada aberta, as inscrições são online, né? É importante pontuar isso. É muito simples, não é nada complicado. Pode ir no Instagram da Casa de Cultura, né? No link da bio, é bem tranquilo para se inscrever. E falando um pouquinho, né? O que é essa chamada aberta? O que a gente pensou para ela? Ela é voltada para pessoas que se autodeclaram trans e que residem no Estado do Rio Grande do Sul, né? É importante pontuar isso. E nela as pessoas vão enviar projetos artísticos, né? Pode ser projetos aí em vários segmentos. Pode ser... Pode ser inéditos também os projetos, né? Isso, exato. Projetos de artes visuais, de música, de teatro, de dança, de literatura, de cinema, ou mesmo uma mistura de tudo isso, né? É bem livre nesse sentido. E os projetos também podem ter uma temática livre. Não precisam necessariamente falar sobre poéticas trans, sobre vivências trans. Pode ser uma temática livre, né? O importante é que as pessoas ou o coletivo que se inscrevam seja composto por pessoas que se autodeclarem trans por ser um edital voltado a essa comunidade. E aí, nesse sentido, as pessoas que... Ou os autores dos trabalhos ou pessoas que estão participando dos trabalhos que sejam trans, né? Exato. O proponente, principalmente, é voltado para essa comunidade trans. Então, vão ser selecionados dez projetos, né? É legal comentar isso também. Dez projetos que vão acontecer no decorrer do ano. A gente escolheu fazer dessa forma para reiterar que não é só em janeiro que a gente precisa falar sobre essa pauta, sobre a visibilidade trans. É necessário a gente falar sobre isso durante todas as mesas do ano. Então, vai funcionar dessa forma. Os projetos vão ser selecionados agora para compor a programação anual da Casa de Cultura, né? E a gente poder afirmar pessoas trans precisam de oportunidade de trabalho durante todas as mesas do ano, não só em janeiro, né? Justamente contando a questão da oportunidade de trabalho, não só a visibilidade artística, também existe uma ajuda de custo dentro do edital, né? Exato. É uma parte bem boa desse edital, que é a remuneração, né? A gente, além de remunerar esses artistas, também vai estar pagando as despesas de produção de cada projeto, com o intuito de valorizar realmente o trabalho desses artistas, né? Bom, como tu disseste, não é só em janeiro, todo ano a gente tem que estar valorizando o trabalho desses profissionais, mas em janeiro, em especial, por conta do mês da visibilidade, existe uma programação toda preparada para a Secretaria, e parte dessa programação está lá na Casa de Cultura Mariquintana, então, eu queria que tu falasse dessa programação, que é bem extensa, tem bastante coisa, né? É, tem bastante coisa, inclusive, eu vou até olhar na minha colinha aqui. Sem problema. A gente está tendo agora, gente, uma ocupação no Instagram da multiartista e travesti Luca Machado, começou no dia 23 e vai até dia 27, ela está programando aí, apresentando um conteúdo informativo e educativo sobre esse dia, né, da visibilidade trans. É bem importante que nós, pessoas cisgêneros, também acompanhem esse conteúdo, né, porque é uma oportunidade de a gente se educar sobre isso. A gente também vai ter, no dia 26, a exibição da videoperformance da artista Faiola Ferreira. É um evento em parceria com a Casa de Cultura, o MAC, o Margues e a Cinemateca Paula Amorim. Um evento gratuito, vai estar acontecendo lá na sala Eduardo Rirz, na Casa de Cultura. Vale bastante a pena conferir. E aí, no dia 27, às 19 horas, a gente vai estar tendo a abertura da exposição Desvio, que é uma exposição coletiva que envolve só pessoas trans também. Também está muito bacana de ver, vai ter desenho, vídeo, pintura, bem bacana. Vai estar acontecendo em dois espaços na Casa de Cultura, desculpa, na sala Marilene Bertoncelli, no térreo da Casa de Cultura, e no terceiro andar, na sala Vânia Toledo. E aí, por fim, no dia 28, no sábado, a gente vai estar tendo a segunda-feira de visibilidade trans. Também aí um evento em parceria entre a Casa de Cultura e o RS Criativo. É a segunda edição, a gente já teve no ano passado, foi muito legal. E vale muito a pena conferir para, enfim, fomentar e comprar mesmo o trabalho desses artistas, sempre valorizando a produção desses profissionais. Então, para quem quiser acompanhar todas essas atividades, tem um Instagram da Casa de Cultura que está aparecendo aí, que já está a ocupação por lá e também tem várias informações por lá também. O site da Casa de Cultura, o www.ccmq.com.br. Também informações pelo e-mail educativo ccmq.com.br. e as inscrições da chamada aberta vão para o janeiro lilás, acontece até o dia 14 de fevereiro e todas as informações nesses endereços que eu falei. Vamos lá, obrigado pela tua participação aí, bom trabalho para vocês e até a próxima, certo? Muito obrigada, Domício, eu que agradeço. Bom, o Estação Cultura de hoje segue com a primeira música do Duacord, que faz o encontro do piano clássico de Eleni Fagundes com a viola caipira de Chico Nogueira. A gente ouve música agora. Bate outra vez com esperanças o meu coração pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar pois bem sei que não queres voltar pra mim Eu queixo minhas rosas mas que bobagem Nem as rosas nem falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam De ti Devias vir Para ver os meus olhos Tristões E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Volto ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem sei Pois bem sei que não queres voltar Eu queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas nem falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam De ti De ti Devias vir Para ver os meus olhos Tristões E quem sabe Sonhavas Meus sonhos Por fim O Dua Eleni Chico O Dua Acorde segue conosco E a Estação Cultura agora fala De artes visuais A exposição Bailinho de Risco Fica até o dia 18 de fevereiro De portas abertas ao público Lá no espaço Força e Luz A equipe oferece visitas mediadas Confira aí no VT Amanda de Abreu, Felipe Vick e Gabriela João São os artistas da coletiva Que tem curadoria de Marina Feldens A exibição convida o olhar Sobre uma forma de arte Das mais primordiais O desenho O trabalho dos três artistas Com poéticas pessoais De caminhos distintos Aqui a gente vai encontrar Desenhos manuais Rabiscos Riscos Por isso o nome Bailinho de Risco Também A gente pensa nesse risco Como um desenho Mas também como uma forma De arriscar Até a forma que foi colocada Foi disposta os desenhos Aqui na exposição A gente vê que não é Uma forma tradicional Quando a gente vai Numa exposição de arte Principalmente do desenho Tem uma espécie de forma De se expor Mas aqui a gente vê que Esses desenhos Eles estão dispostos No espaço expositivo De uma forma mais extrovertida Mais diferente Assim né Aponta para uma direção De pensar um pouco Sobre memórias Sobre lembranças né Tem certas frases De alguns desenhos Aqui da mostra né Que fala um pouco Sobre saudade desse rolê Que a gente já foi né Já conheceu Então é uma mostra Que fala um pouco Sobre cotidiano também né Então a gente vai ver aqui Algumas coisas recorrentes né O que a gente vê na rua O que a gente vê Nas nossas casas Aquelas brincadeiras De criança As obras trazem memórias Histórias pessoais Ou impessoais Nostalgias reais E repertórios fictícios E com curadoria de Antônio Curti Uma exposição de arte digital inédita Na América Latina De trabalhos do artista japonês Shoei Fujimoto Ficará em cartaz Até 20 de março No Farol Santander Intangível quer dizer O que não se pode tocar O título da mostra Resume uma performance De 19 minutos Coreografada Em módulos De laser de luz vermelha Cinética Agregados A uma paisagem Sonora abstrata Inspirada No poderoso silêncio Dos santuários Xintoístas Das montanhas do Japão E isso cria Um efeito imersivo Uma experiência sensorial Composta Por cerca de 450 Moven lasers Controlados Por um aplicativo original Que literalmente Reflete Na arquitetura local Intangível A arte de Shoei Fujimoto É fruto de um estudo Do artista multimídia Há três anos Luz, tempo e autonomia São os motes do seu trabalho Um experimento visual em vermelho Para ele que nasceu há 34 anos E vive em Tóquio O vermelho é menos vibrante na escuridão E menos visível no escuro Uma exploração por meio de uma estética minimalista Da percepção E do espaço Através das propriedades físicas da luz Para dialogar com a consciência humana E agora vamos para um rápido intervalo Mais na volta Tem mais música com o Duacord E a gente também conversa É rapidinho E a gente já está voltando O caminho de estrada sem fim Essa vida é cantada pra mim Na madeira que faz pirimbau O amarelo olho do Bacurau E no caminho de estrada sem fim Essa vida é cantada pra mim Na madeira que faz pirimbau O amarelo olho do Bacurau Sentenciei cantar É meu ofício Na luz do sol Na lua E nas estrelas Na cor do mar E em cada fone As pérolas Por meu querer No infinito Me atirei Nos torrentes E nos torrentes Vem Vem Andarinho cheirando Alecrim Ao fazermar Perfuma Fim Compaíba Paldar 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 A música de todos Paldar Paldar Que foi também Uma ideia de se desenvolver No percurso Nos caminhos Um pouco nas ruas Um pouco nos espaços Onde aparecem Pra vocês tocarem É isso mesmo É um prazer muito grande A gente estar aqui de novo Inclusive na minha terra No Rio Grande do Sul E a gente vem fazendo esse trabalho De divulgação De grandes compositores Sempre com arranjos Pra piano e viola caipira E os arranjos de vozes Também são nossos E agora nesse verão A gente já passou Por Ubatuba São Paulo Laguna E agora a gente tem Algumas apresentações Aqui em Porto Alegre Brasília também Sim, Brasília É o lugar que a gente mora A gente está constantemente Em atividade Isso Inclusive Foi uma honra Que a gente tocou também No Festival do Futuro Na posse do presidente Lula E aí agora estamos aqui Bom, vamos falar um pouco então Desse momento que vocês estão aqui Os lugares onde vocês vão tocar Seguindo nessa ideia Desse formato De pensar música popular brasileira Na ideia da música popular Daquela música produzida Pelo povo realmente Não aquela música Que é mais conhecida Exatamente E mais até Pelo que é realmente significativo E que tem sua origem Na percepção popular Da música E aí Para nós Isso cria para nós Uma noção De que a gente não precisa Se dar Esses limites Que os rótulos às vezes dão Às vezes a gente Pensa assim Toca viola caipira Tem que tocar música caipira Eu adoro música caipira Inclusive a gente Acabou de tocar aqui Um pagode caipira De minha autoria De nossa autoria aqui Do acorde Que se chama Estrada Sem Fim É um pagode caipira Mas a gente toca da mesma forma Beatles E toca da mesma forma E com os mesmos instrumentos Mas com o nosso sotaque Aliás é essa a nossa proposta A gente tem atualmente Acho que dois lemas fundamentais Que são dois temas importantes Na nossa vida Um é assim Amor e música não tem idade Porque o Du É uma construção relativamente recente A gente construiu Du Quando se casou A gente resolveu se casar Ficar junto E aí a gente construiu Du Nesse momento Amor e música não tem idade E o outro lema É que a gente não tem limite Os nossos limites São os limites Daquilo que a gente aceita Como imposto Mas do ponto de vista musical O que importa É a relação que a gente tem Com as pessoas que nos ouvem É com o que se as pessoas gostam Ou não gostam E a qualidade daquilo que a gente faz Isso que importa Se a gente toca Beatles Se a gente toca música árabe Se a gente toca música hindu Se a gente toca música cigana Se a gente toca música brasileira A gente está tocando sempre música brasileira Porque nós somos brasileiros E essa resposta tem sido interessante Você tem ido onde É mais difícil de trabalhar Inclusive o público De também fazer rua A rua também tem um pouco disso As pessoas estão passando Para ali Agora vocês estão fazendo Casas Espetáculos aqui em Porto Alegre Sim Um lugar onde as pessoas vão para ouvir E às vezes tem uma disputa também Da pessoa estar ali Para se divertir também Tomar um show Para uma coisa Mas a resposta tem sido bacana Tem sido ótima A resposta tem sido maravilhosa O público gosta muito A gente tocou no Festival de Bonecos Em Gramado Sim Tocamos também na abertura Do Fórum Social Mundial Também Segunda-feira Vamos tocar Vamos tocar Vamos tocar na festa Lá no Centro Ecumênico Lá da Ilha da Pintada Na festa de Nossa Senhora dos Navegantes Na festa de Nossa Senhora dos Navegantes A gente foi convidado pela Mãe Bia A gente vai participar Do cortejo fluvial Para a nossa alegria Nossa honra Com nossa querida Mãe Bia Lá da Ilha da Pintada E vamos tocar dia 6 do Parangolé Parangolé que é um lugar Que os espaços aqui Parangolé é nossa casa Aqui em Porto Alegre Exatamente E outra questão Que é interessante pensar Justamente no trabalho de vocês Que ele pensa a música popular Essa expressão máxima artística do povo Mas também as pautas populares Estão sempre muito próximas de vocês Estão os espaços onde vocês procuram Também estar tocando Não só as casas Mas também esses espaços São os espaços populares também Isso mesmo Nós somos integrais A gente é ao mesmo tempo Artista e militante Inclusive a gente tocou Bela Tchau na posse do presidente Lula Lá no Festival do Futuro Nessa perspectiva do partidiano Nós somos militantes da causa da justiça Da igualdade da fraternidade Da beleza Do respeito às normas Do respeito à democracia Da cordialidade entre nós Do desarmamento dos espíritos A gente é militante dessas causas E por isso nós cantamos Usando como ferramenta A música e a arte Exatamente Então eu vou passar aqui Alguns contatos aqui O do Acorde Pode ser encontrado no Facebook Com o arroba Eleni Fagundes Também tu pode fazer um contato direto Para aproveitar que o pessoal está aí Se tu tem um alinhamento de pautas também Para conversar Para ver o que ainda pode fazer O pessoal segue até o dia 2 aqui No mínimo pode ficar mais um pouquinho Dia 6 Até o dia 6 de fevereiro O pessoal está por aí Então Eleni Chico Arroba Gmail E dia 6 de fevereiro Lá no Parangolé Para o pessoal conferir ao vivo A música do do Acorde Queria agradecer a presença de vocês Mais uma vez Por ter vindo aqui A Estação Cultura E pedir para vocês encerrar A Estação Cultura Com mais música né E lembrando que hoje É quarta-feira A gente fecha Com o pessoal do do Acorde Amanhã a gente volta Com mais informação Arte, diversidade Música, pluralidade Tudo isso A partir das 18 horas Em mais uma edição inédita Do Estação Cultura Aqui pelo sinal digital Da TVE Isso tu não pegou Na edição das 18 horas Tu pode assistir O Estação Cultura Na nossa representação Que é às 10 horas Às 10 e meia da noite Então hoje às 10 e meia da noite Tem mais uma representação E tu também pode aí Acessar o canal da TVE No Youtube Para rever esse programa Ou rever qualquer outro programa Ou assistir algum programa Que tu perdeu Durante as edições Do Estação Cultura Certo? Até amanhã E fique com um pouco mais Da música do do Acorde Com vocês Tchau 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 Tchau